Com baseada aceso pra esquecer esses problemas A vitória é certa se passar dificuldade Eu me guardo no caminho, destino toda grandeza Mesmo que sem sentido alguns dias pela cidade Eu dou um abraço, apertar E me lembro de resolver os problemas Pois parado no tempo eu não posso ficar A vitória é certa e seu dilema O caminho é tão lindo eu não posso parar Pela abração da porta foi o que eu vi Muita coisa precisa não mudar Abre a porta então deixe-me ir E no meio do mundo eu vou me curar Foram só cicatrices, peço e linhas no meio da noite Na calada pensamento a meio e os bichos tocando no fone Assim eu me travo um mundo um pouco mais concreto Um martelo pra cada coprego Nós dividir assim é o império Do novo mundo Não curto falácias, besteira, porra e porra se foda Eu prefiro mesmo dar um abraço apertado na minha coroa Basta acreditar, novo dia, novo jeito de olhar Uma história linda pra se trilhar Ainda existe tempo para viver Com baseada aceso pra esquecer esses problemas A vitória é certa se passar dificuldade Eu me guardo no caminho, destino toda grandeza Mesmo que sem sentido alguns dias pela cidade Eu dou um abraço apertado Eu me lembro de resolver os problemas Pois parado no tempo eu não posso ficar A vitória é certa e seu dilema O caminho é tão lindo eu não posso parar Pela abração da porta foi o que eu vi Muita coisa precisa não mudar Abre a porta então deixe-me ir E no meio do mundo eu vou me curar Foram só cicatrices, peço e linhas no meio da noite Na calada pensamento há mil e os bichos tocando no fone Assim eu me trago um mundo um pouco mais concreto Um martelo pra cada qual prego Nós dividir assim é o império do novo mundo Não curto falácias besteira por hype Porra que se foda Eu prefiro mesmo dar um abraço apertado na minha coroa Basta acreditar, novo dia, novo jeito de olhar Uma história linda pra se trilhar Ainda existe tempo pra viver Ainda existe tempo pra viver